Diz o que pensas, mas não pensas no que diz. Eu não preciso de ajustar contas absolutamente com ninguém. Be-be-be-berda-merda. Para um país mais justo, para um país mais pobre, pobre, perdão. Be-be-be-berda-merda. Deus existe dentro de nós. Quando as pessoas não acreditam em Deus, não, Deus existe dentro de nós. Be-be-be-berda-merda. Ser exigente, não sermos piegas. Ser exigente, não sermos piegas. Be-be-be-berda-merda. Também? Olha, tu sabes fazer pênis. Ela fez quatro. Mas não sabe fazer pênis. Não sabe fazer pênis. Ai, que informação dramática. Sem Barbas na Língua. Um podcast de Guilherme Duarte e Hugo Gonçalves. Ora então, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Sem Barbas na Língua. Como estás, Hugo? Estou mal, estou irritado. Vou passar o programa a dizer mal de tudo. Então tem mais um programa normal, não é? Não, porque às vezes, como tu sabes, eu tenho tento conciliar e são gajos equilibrados e justos e não sei o que. E caguei para isso. Tenho uma lista de coisas que vou dizer mal. Provavelmente vou ser injusto. Quer é que as pessoas que acham que eu exigerei ou não, ou que estão de acordo. Os que estão comigo e os que estão sem mim. Sei que tu também acabaste de fazer uma viagem de três horas de carro. Portanto, o teu estado de espírito também não é o melhor. E a intenção, porque o meu carro já tinha luzes amarelas ligadas, às quais eu ignoro. Só que a meio da viagem acendeu luz de stop vermelha e a luz da bateria vermelha. E eu parei na estação de serviço, desliguei e voltei a ligar, como um bom informático. Aquilo as luzes continuaram e eu pensei, é que eu chamei o revoque há duas semanas. Porque o carro arrebentou um tubo do gás óleo. E não me apetecia chamar outra vez, então arrisquei que aquilo fosse um mau contacto. Aliás, o homem que é homem, arrisca. Ah, não tem travões, não sei o quê, pode pegar fogo, não interessa. Ele deve ser ali, como tinha o símbolo da bateria. Não sei, pelo que eu vi, o alternador da bateria, ou assim, alguma cena da correia. Mas o que é certo é que ele chegou. Provavelmente amanhã de manhã não vai ligar. Mas pronto, é o que é. Portanto, a viagem toda a intenção de... É qualquer momento que isto vai parar e que eu vou ter que ir gostar de ver-me com a cadela e chamar o revoque e não sei o quê. Mas cheguei feliz a casa, porque isso não aconteceu. Ah, então no fundo, tu ao contrário de mim, que estou tenso e que provavelmente se estivesse no trânsito hoje estaria inclinado a andar à porrada com alguém, não é? Tu estás no contrário, estás num momento de alívio. Chegaste a casa e afinal está tudo bem. Sim, por um lado sim. E sexta-feira estava pior. Sexta-feira eu tentei ir sexta-feira para Viseu, só que sair de Lisboa eram seis. Tentei sair de Lisboa e eram sete e vinte. E estava eu a dois quilómetros de casa. Por causa do trânsito. E tu moras perto da... Moro ao lado da IC19, da A1, da IC2C, claro. Só que não se conseguia entrar, porque estava trânsito cortado, acidentes. Então tive uma hora, às voltinhas, e no trânsito parado e voltei para casa. E depois fui para Viseu no sábado. E aí sim, aí eu estava capaz de matar pessoas. Porque estava tudo passado. Estava tudo já... Ninguém respeitava os sinais de trânsito, os semáforos. Tudo parava no meio da estrada. Tudo tentava meter-se de um lado e do outro. E eu estava mesmo... Se não fosse... Nem é questão daqui ética, nem moral, nem consciência pesada. Se fosse legal matar pessoas, eu tinha matado várias naquele dia. E tinha dormido que nem um bebê. Por falar em matar pessoas, tu sabes que uma das frases que tu cunhaste neste podcast e que corre o mundo já é... Era matá-los. Sim. Que eu adotei também, como minha, porque essa frase traduz muitas vezes o meu estado de espírito. Mas houve uma ouvinte que notou que tu, talvez se andares por isso, acabaste de cunhar uma nova frase que pode vir na sequência do... Era matá-los. Qual? Que era... E quem não gosta, suicida-se. Ok. Está bem. Também é boa. Também é boa. É a mesma coisa, não é? Que é matar pessoas. É menos pessoas no mundo. Ah, hoje não estou para me chatear, mata tu. Que não estou para... Depois faz aí um... É muita porcaria e tem que lavar as mãos e não sei o quê, não é? Sim. É aquela... Pá, parecendo não, o suicídio resolve todos os teus problemas. Não é? Não. E provavelmente resolve até os nossos. Porque é tipo, não tens que lidar com aquela pessoa. É sempre... Quando a tua vida está muito complicada e tu... Ah, como é que eu vou sair disto? Há uma saída óbvia. Agora, que vai deixar sofrimento cá e acho que as pessoas não devem fazer. Mas é sempre uma solução. Todas as coisas têm essa solução extrema, que é o suicídio. Como tal, a frase do Guilherme Duarte, e quem não gosta, suicida-se. Pode ser. Em alternativa, era matá-los. Assumo aqui a responsabilidade dessa frase. Um brevíssimo parênteses, para não ser mau, porque temos duas ouvintes, aliás, três ouvintes que foram fixos connosco. A Patrícia, da Melancia For Babies, que já tinha mandado roupa para o meu filho, que mandou roupa agora para os nossos outros filhos, para a Zaya e para a Amélia. Ok. Ainda não recebi, ainda não sei. Eu sei, ainda tenho aqui, mas como nós vamos estar juntos na próxima semana, eu vou-te levar. Ela disse uma coisa que, curiosamente, tu corroboraste, que era, ela disse, eu não sei se isto vai servir à Zaya. E tu respondeste-me, sem saberes isso, disseste, pá, eu não sei se a gorda, não foi? Sim. E eu ainda não vi a roupa, sequer, não sei, mas porque já houve tentativas aqui em casa de comprar roupa para a Zaya e nunca servem. Ela é tipo o que veste, mas depois rasga tudo, não é? Sim, aquilo fica ali, é preciso de uma coisa, pá, precisa de ser para um bebê, um bebê gordo já. É? Precisa de ser quase a roupa de criança de seis anos, já não é bebê. Não sei. Eu ainda não vesti o meu à Amélia, porque ainda não está frio, mas vou vestir. Já tinha gostado imenso da roupa de bebê e esta de... mas gostava imenso de ver, porque eu não te vou dizer o que é que é, mas depois de servir tiras-lhe uma fotografia, porque vai ficar super cómico os desenhinhos que são, porque são desenhos interessantes, no arcaboisso da Zaya. Ok. Depois te dar uma foto para o Instagram dela. Exatamente. Melancia for Babies. Depois temos uma ouvinte da Noruega que disse que apesar de tu já teres dito maldós algumas vezes aqui... e confirma-se, não é? Confirma-se, sim. Ok. Eu não disse mal, eu constatei factos. Sim. Ela disse... Por exemplo, eu ia sendo assaltado lá e que aquilo não é assim muito bonito. Estava à espera demais. Mas ela e o namorado são patronos e ofereceram-nos a casa na eventualidade de nós fazermos um sembarro na língua pela Europa. Eu estive numa casa de ocupas lá, portanto, pior não deve ser. Ver, exatamente. E com o maluco, não foi? Tu já contaste essa história. Sim, sim. Vários malucos. E ela foi muito simpática e ofereceu-nos a casa e disse que gostava que tu mudasses a opinião que tens da Oslo e que ela... Eu isso, já era um bocado aquilo. Não achei, foi muito interessante. Mas também já foi no fim da viagem. Depois de quase dois meses e estávamos já bem cansados. Estava a beada frio e... Escuro, possivelmente, também, não é? Sim. Ou não era no verão. Acho que a zona ali para o pé do rio ou do mar, logo é aquilo, é bonita. Tipo, tem algumas coisas no centro bonitas, mas a comparar com outras cidades que há mais velhas do centro da Europa, tipo, há Budapestes e essas... Não é tão bonito, acho eu, como isso. Mas... E nem sequer tem aquela, por exemplo, a Dinamarca e a Suécia. A Suécia lá também fiquei um bocado desiludido, mas não tive em Estocolmo, tive em Gotemburo. Não gostei tanto, mas pode ter sido da experiência de... Mas pronto, esta nossa ouvintes... Do sítio onde fiquei. Mas tenho todo o gosto, tenho que conhecer melhor em voltar lá. E, por fim, mais uma das nossas ouvintes que responde à nossa dúvida da semana passada sobre se... Porque é que o Santana Lopes ganhou a autarquia, se ele foi bom ou foi mau, e eu passo a citar e diz ela, sou figueirense e quero confirmar que realmente somos uma merda que aceita o lixo dos outros. Pumba. O gajo... Santana Lopes é um cancro... Também recebi algumas mensagens dessas. É um cancro? Também recebeste? Sim, sim. O gajo é um cancro e só deixou dívidas que demoraram anos a serem pagas. Houve negócios a dizer, a falência à pala dele por causa dessas mesmas dívidas. Também não sabia que havia assim tanta gente burra aqui, mas há assim... Há sempre espaço para surpresas, aparentemente. Eu gostei. O que é alguém da Figueira da Foz a dizer isso, portanto, pode, não é? Exatamente. Portanto, não estou a citar alguém da Figueira da Foz, porque começa a frase com sou figueirense. Exatamente. E eu gosto de o ar a ter um bocado desapaixonado, que ela está a dizer, olha, é assim, olha, somos burros e que safoda. E, portanto, muito obrigado por esta honestidade e esta contundência. Dito isto, vamos voltar a dizer mal. Já afagámos os nossos ouvintes, que são muito fofinhos e muito queridos. Sim, sim, muito obrigado a todos. A todas, neste caso, não é? Os homens estão quietos, não mandam nada, nem uma garrafa de whisky, nem nada, enfim. Mentira, até não mandaram uma garrafa de vinho. Ah, pois foi. Falámos disso na semana passada. Pois foi, ainda não tenho. Como ainda não tenho, esqueci-me. Mas para a semana vais receber garrafa de vinho e roupa de cão. Está bem. E eu queria dizer, agora para começarmos a falar mal em alguns temas, que se eu às vezes acho que nós somos um país parolo, um bocado labrego, provinciano, os Globos de Ouro são a prova disso. E ontem não precisei de acender a televisão para saber que os Globos de Ouro estão para as galas de prémios, como as sobrancelhas desenhadas a lápis estão para a estética facial. Para mim é a mesma coisa. Eu sei que tu levaste este sentimento de... Eu é um sentimento de... Não é desagrado sequer, é tipo, é pá, que parolice. Tu levaste-te com mais humor e fizeste o teu clássico já, carpete vermelha, ou carpete vermelha, ou caralho, não é? Eu também vi. Quem quiser ver, está no Instagram, não está? Está. Está tudo em baixo agora. Igualmente estamos a gravar isto. Instagram, Facebook, WhatsApp, está tudo em baixo. A sério? Porque é que achas? Achas que foi... Já aconteceu mais do que uma vez isso. Alguém desligou um cabro, não é? Ou um programador meteu-me parênteses no sítio errado. E pronto. Mas não sei. Não sei se já está em cima. Mas sim, está tudo nas histórias. Do Facebook que estava, não é? Quer dizer, à manhã quando forem ouvir isto. Está no blog, mas não está tudo. Mas eu depois vou pôr nos destaques do Instagram para ficar lá fixado, mesmo depois das 24 horas, continuar. É pá, sim. É sempre uma coisa... É uma cópia rasca dos Oscars, não é? Mesmo todos os momentos que há, tipo aquela cena das fotos em 360 e o In Memoriam, tipo é tudo meio copiado. Mas acho que é bem feito para a nossa escala, não é? Acho é que não há... São 25 prémios. Imagina, tens prémio de melhor atriz e de melhor ator em cinema, ficção e teatro. Quer dizer, pá, não. É melhor atriz. Pronto. Ou melhor ator. Mas pronto. Para haver mais prémios. E como nós não temos, provavelmente, uma indústria assim muito grande. Mas acho que é um bocadinho... Eu sempre disse isto. Nós somos um país de mini e sardinha. E febra. Não somos um país de champanhe e caviar. E não há mal nenhum nisso. Eu prefiro a bifana e a mini do que o caviar e o champanhe. E aquilo é uma tentativa um bocadinho, às vezes, um bocado parva de tentar... De tentar que a gente seja um pouco mais... Copiar alguma coisa que serve... Sim, que não se encaixa aqui tão bem. Agora, pronto lá. Dá a conhecer e valorizar, acho eu, um bocado algumas partes da cultura que não são. Por exemplo, tu não ouves falar peças de teatro, nem de cinema. Sim. De filmes. E ali dá um bocadinho de destaque a isso. Tais um milhão e tal de pessoas a ver filme tal que não sabiam. Tu hoje estás a fazer do Hugo Gonçalves e estás a... Agora, mas não deixa de ser uma perlice. Estou a dizer que cumpre o seu propósito, mas é uma perlice. Um. Tens toda a razão. Eu também nunca fui nomeado, se calhar, por isso. Um. Normalmente, as cerimónias, as galas mesmas internacionais, já são um bocado secas. Sim. Mas pronto, como tens... E parolas também. Os ósceles é uma perlice. Mas como tens outro tipo de entretenimento e de qualidade, às vezes, engolas aquilo um bocadinho melhor, não muito. Ou então tens, por exemplo, os Golden Globes americanos e, obviamente, se tens o Ricky Gervais a apresentar, é um bocadinho diferente. Eu acho que é o que falha aqui também. É um nicho. Os guiões são péssimos. Sim, sim. É parolo nesse lado aspiracional de agora vou levar esta roupa porque sou muito diferente e depois torna-se tudo ridículo. Nem sequer é estiloso. Nem sequer é arriscado. É só parolo. Sim, nem sequer tens muito arriscado aqui. Não tens, tipo... Já estiveste de chegar noutros anos. Este ano ficou um bocadinho deudito. Isto é, obviamente, o quê? Isto é uma forma que a SIC tem de criar um evento para ter audiência. Ou seja, isto é o monstro alimentar-se ele mesmo. Claro. E os prémios são sempre... Tem a cena do... Deram um prémio à Filomena Cautela e não sei o quê, mas do melhor ator, por exemplo, ganhou o gajo das novelas lá. A melhor relação, o gajo... É sempre alguém do canal. Apesar de nomear pessoas de outros canais que antes não se faziam. Ou seja, isto é como aqueles programas que existem dos famas e não sei o quê, que é eles a criarem conteúdo sobre eles próprios, não é? Sim, retroalimenta-se tudo, não é? Mas depois há este deslumbramento como se isto fosse uma coisa realmente importante. Não é importante. Não permeia realmente nada. Ou seja, não... Os prémios já é difícil de avaliar se realmente permeiam quem merece ou não. Mas isto ainda menos. Depois tem essa coisa absurda de misturar não sei quantas coisas que é teatro. Eu tive a ver é humor, moda, teatro, moda, moda. Moda e teatro, música, música... Tinha desporto, já não tem. Não tinha, não tem, depois muda. Depois é atuação, que é tipo um concerto. Um concerto não sei quem no Coliseu. Mas estavam lá tipo duas mil pessoas. Como é que tu avalias? Quem é que viu? Se for essas duas mil pessoas que vão votar, mas essas duas mil pessoas depois viram o concerto... Não, porque isso é um prémio do júri. Portanto, o júri foi aos concertos todos ou viu o DVD, às vezes? Viu o DVD, percebes? Não estás lá. O concerto é muito que estás lá. E sempre completamente absurdo. É mesmo encher choriças. Antes tinha desporto, que agora já não tem. Já não tem. E depois, desculpa lá dizer-te isto, que é... Desculpa lá, não peço desculpa nenhuma. Quero é que você se foda. Como dizia o César Monteiro. Então e o público? Quero é que o público se foda. É que o público português se foda. Exatamente. Entretenimento. Personalidade do ano. E eu vou-te dizer os nomes. E diz-se isto, não dá vontade de rir. Cristina Ferreira. Filomena Cotela. Eu, por acaso, até gosto do trabalho dela e acho que é a que se destaca aqui neste aspeto. João Baião. O Lubomir, se está nisso, e o Vasco Palmeirinho. Que também faz bem aquilo que lhe pedem para fazer, o Palmeirinho. Mas é tipo, entretenimento... Se as personalidades do ano... Mas aí, por acaso, não me choca. Eu até acho que ganhou o Baião. Mas se fores a ser... Isto é dos últimos dois anos. Porque não houve na pandemia. Portanto, isto é referente aos últimos dois anos. Tinha que ganhar a Cristina Ferreira. Foi a figura maior do entretenimento. Seja um entretenimento para velhos, mas é... Pronto, então é isso. É entretenimento para velhos. Então me deviam pôr à frente. Entretenimento para velhos. Prémio, entretenimento para velhos. Então, mas hoje em dia, o que é que tem a audiência de entretenimento? São os programas da noite, tipo talk shows, que há poucos, cada vez menos. São os programas de humor, mas aí estão na categoria de humor. E são os programas de daytime. Eu acho que aí é incontornável que se calhar... Sim, mas então eu acho que deviam pôr... Um, primeiro é Globos de Ouro Tutti Frutti. Porque é todas as categorias, não é? Ah, sim, sim, sim. Melhor bailarino. Melhor trapezista de circo, não é? Sim, sim, sim. E depois, além de ser os prémios Tutti Frutti, porem entretenimento de personalidade do ano, entretenimento para velhos. Ou da televisão diurna. Daytime. Daytime. E depois também tem, o que é que tinha aqui? Personalidade do ano digital. Até faz um certo sentido, não é? Porque hoje em dia vivemos num mundo digital. Sendo que muitas pessoas vivem no digital, mas também vivem nos mídias tradicionais. Portanto, é um bocado estranho. Você acha que é o segundo ano que há essa categoria? Acho que o ano passado ganhou a bomba, se não me engano. Acho que eu... Por exemplo, tu não foste nomeado dos dois anos e tu és uma personalidade digital. Certo, mas acho que não merecia estar nomeado. Também acho que há quem tenha sido que possa não merecer. Mas eu também não merecia. Não é... Se vais falar uma coisa... Depois entra a questão do gosto também, mas acho que tens que gostar em questão do impacto. E acho que há muita gente que não foi nomeada e que merecia, que tem um impacto. Fiquei contente do rico fazer estar nomeado. Porque é um gajo muito... Não tem nada a ver com o mainstream. Faz conteúdo há bastante anos com milhares e milhares de visualizações. É muito conteúdo para miúdos. Ele faz streams de jogos e react. React não sei se faz por acaso. E... Pai, é alguém que não está mesmo nada no sistema. E ser nomeado é fixe. Mas eu não acho que devia ser nomeado. Acho que não fazia sentido nesta... Para a escala que isso tem, percebes? Nem sei se é algo que eu algum dia queira. Porque para seres nomeado, tens de fazer um conteúdo um bocadinho mais mainstream. E não acho que seja o meu caminho. Apesar do Nogueira não fazer muito mainstream e do Vilhena que estava nomeado também não ser. Então, se calhar, também é possível chegar aí sem... Sem fazer esse conteúdo assim mais certinho. Mas, não sei. Talvez um dia. Eu não dou importância a isso, obviamente. Mas acho que é sempre giro. Estás nomeado. Obviamente, quem diz que não, está a mentir. Se tu estivesses nomeado com uma das séries, também curtias. Sim, mas não ia lá, por exemplo. Eu não sei. Eu para ir ia fazer-me uma cacada qualquer. Eu não ia. Eu não ia, de certeza. Pai, não tinha culpa a aturar três ódios. Não ia, de certeza. Tipo, ia lá o realizador, o portuor, quem que é que... Não fazia... Já fez muitos anos. Não me agressia muito, nem me arrefecia. Ser nomeado a um globo de ouro. Ok, era fixe. Olha, alguém... Faz sempre festinhas no ego, não é? Faz sempre festinhas no ego. Mas não... Ou seja, não era algo... Não perdia muito tempo com... A mostrar o lombo para receber a festinha. Está a dizer, ok, olha, fixe. Houve alguém que decidiu que a série estava fixe. Por exemplo, eu posso vir a ser nomeado para o ano. Sim, sim. Com a série até que a vida nos par. É muito provável que não, mas pode vir a ser. Pá, tenho a certeza absoluta que não irei. A menos que me dissessem, pagamos-te mil euros para tiros à gala. E se calhar fazia mil euros, três horas, é bem pago. Vendes-se de barato, pede mais, pede dois. Está bem, mas de vez à hora, quanto é que tu ganhas à hora, não é? São três horas por mil euros, não era mal. Mas não era uma coisa que eu achasse, tipo, ah, fantástico. Mas pronto, seguindo no meu rent de raiva. Tenho mais duas coisas sobre as quais eu gostaria de cuspir o meu fel. Diz-me. Um é música nos restaurantes, especialmente à hora de almoço. Ok. Que é aqueles gajos que... Eu percebo que haja música nos restaurantes, e um certo tipo de restaurantes, não é? Especialmente se é um restaurante com bar, à noite, não sei o quê. Agora, um restaurante de brancos, num terraço, de dia, com famílias, e teres uma coluna a bombar-te de música, já é mau. Porque tens uma coluna mesmo em cima da mesa, não é? E pedires para ir para outra mesa, como eu fui, tens outra coluna. E eu virar-me para o gajo, até me deu-me vontade de rir, e dizer, olha, desculpe, podia baixar a mesa só mais um bocadinho. E eu ver na cara dele que ele disse que sim, e que não ia baixar. Eu vi logo. Atento que eu viria-me para o pessoal também comigo e disse, o gajo não vai baixar a música. E não baixou. E depois disse, não peças outra vez que ainda não veio a comida. Portanto, há sempre. Exatamente. E achas que é estúpido, estás num restaurante, ouve música aos altos berros. É estúpido, não faz sentido. Percebo? Também não gosto. No entanto, quem não gosta, suicida-se. Percebes? Quem não gosta... Naquele caso não era tão difícil, porque aquilo era um roof, era um terraço. Portanto, eu podia me ter atirado. Sim. Ou então fazia outra coisa, que se calhar tinha mais a ver, que era atirar logo ao gajo. Com a cara de parvo. A mesma cara de parvo. Mas sinto que é a escolha do proprietário. Percebe? É como fumar. Mas é que não é do proprietário. É de quem está lá a trabalhar naquele dia. Achas que não tem guidelines do proprietário para meter música naquela... Tem. Talvez. Mas, por exemplo, eu pá, uma das coisas que eu trabalhei no restaurante é que tinha música, mas nós tínhamos a indicação. Se a música estivesse muito alta ou se alguém pedisse para tu baixares a música, porque é um cliente que está a pedir para tu baixares um bocado a música. Então é isso que os outros pedirem para levantar? Como é que a gente resolve isto? Se as pessoas vão lá porque gostam de ter aquele ambiente mais musical. Olha um gajo na discoteca... Não, escuta. Aquilo não é um restaurante com ambiente musical. É um restaurante que tem música. Ninguém vai lá para ouvir aquela música. Sério? Mas gostam de gostar do ambiente porque faz parte da música. A comida é muito boa. A música é que estraga tudo. E tu tens que sempre precaver o... Acho eu... Eu faria isso. Uma das coisas de servir à mesa num restaurante, ou de teres uma coisa aberta ao público, é o bom senso. O equilíbrio. Claro. Foi uma regra que eu aprendi. Que me ensinaram. Uma pessoa que me ensinou, não é? Servir à mesa e outras coisas. Dizem-me sempre. O equilíbrio é o bom senso. Coisas tão simples como... Tens uma... Tens uma... Imagina. Tens pessoas que acabaram de chegar para se sentar. E tens uma pessoa que pediu a conta. Pá. Quem é que tu vais primeiro servir? Vais as pessoas que acabaram de chegar para se sentar. Porque a pessoa que pediu a conta pode estar um bocadinho mais sentada, não é? Já está ali sentada. Está bem, está confortável. Os outros estão em pé, querem sentar, querem começar a sua refeição. E neste caso, se tu me dissesse assim, pediram para levantar, pediram para baixar, pá. A pessoa que está a ter mais desagrado na sua experiência é a pessoa que está a ouvir a música mais alto. Não a pessoa que quer ouvir a música mais alto. Percebo. Mas... E se fores a única pessoa que está a condicionar a experiência dos outros... Eu uma vez fui ao restaurante e estava um calor horrível lá dentro. Uma pizza... Pá, lembro. Estava um calor horrível. Não pode ligar o ar condicionado. E ele lá está estragado. Hum. Estranho. E nós dissemos. Pá, está estragado. Quer dizer, tem que arranjar uma opção. Porque está aqui. Não dá para estar aqui dentro. Estávamos a escorrer. E depois perguntámos ao outro empregado e ele já não. O que é que aquela senhora ali pediu para desligar? Porque estava lá com o frio nas costas. Quer dizer, por causa daquela senhora que estava lá com o frio nas costas, tens 40 pessoas que estão a sofrer com o calor. Está mal. O que eu acho é que a senhora devia se levantar e suicidar-se. E suicidar-se. E... É como... Ah, aqui fuma. Não se pode fumar. Não, pá. Vais a outro sítio onde não se fuma. Tu aí depois vais a outro sítio que tenha a música mais abaixo. Claro, mas... Até... Uma coisa. Uma coisa era chegar lá e dizer, pode pôr a música mais abaixo? E toda a gente do restaurante. É pá, nós gostamos de música alto. Então aí eu ia-me embora. Porque dizia, não vou ter estas pessoas que já estão aqui a ouvir a música mais alto. No caso de... Ninguém falou de música e eu pedi para pôr a música mais abaixo. E claramente aqui o conflito era entre mim e um empregado. Que se riu de mim por trás da máscara, claramente. Que foi lá dentro fingir que foi ter música mais abaixo. E não foi porque ele estava a curtir a música. Eu estava a ver que o gajo estava a bater com o pezinho. Ou seja, o que acontece muitas vezes nestes sítios é que a música é para quem está a servir. Porque está a ouvir a música que gosta. Claro, isso também acontece muitas vezes. Não se pensa no cliente. É isso que estava a acontecer. Aquela era a música, era a música que ele provavelmente estava a dizer, a tentar sacar a gajo e a dizer, olha, oiça esta música. Eu já andei num ginásio que os donos eram franceses ou falavam francês. E a música que passava lá era uma rádio francesa. Portanto, com o locutor em francês e a música francesa tipo de merda. É eletro, é o tecno de francês. Portanto, aqueles gajos têm um negócio para centenas de pessoas e dizem, não, a gente vai para a música que a gente gosta. Agora, eu gostei... Que se foda ao cliente. E eu respeito um bocadinho isso. Porque quem não gosta, lá está a metafones ou vai para outro sítio. Mas é falta de noção. Ora, eu gostei... Que tens o negócio aberto ao público, não é? Da tua introdução que foi. É um sítio que eles eram franceses ou falavam francês. Sim, porque eles são bocadinhos ou uma coisa assim. O que gera toda uma possibilidade, que é... São gajos que são portugueses, mas estão a aprender francês e então é uma maneira de treinarem e estão a falar francês e ouvem rádio francesa para treinarem. Dois, não são franceses, mas são imigrantes. Também não me parecia. Não me parecia. Não me parecia. Parecia uma... Era uma mistura estranha. Porque eles pareciam meio de leste, mas falavam francês. E que eu saiba, não há nenhum país de leste onde se fala muito francês. Ah, mas francês, fala-se em França e em alguns países africanos. Bélgica e em alguns países africanos. E no Quebec. Sim, sim. E é isso. Mas não sei. Era estranho. Mas também é uma... Olha, já que estou honesto, é uma língua de merda também. É um bocado, é um bocado, sim. É um bocado. Por acaso não gosto. Não gosto. Podiam ser meio marroquinos. Podiam ser meio marroquinos. Mas não tinham ar de marroquinos. Se bem que o marroquino não há um ar, não é? Porque todos os corpos são bonitos e essas coisas. Nós somos bem woke. Queria ainda dizer que... Pá, há muitas coisas que se atribuem ao patriarcado. Não é? Ou a pressão do corpo da mulher, que tem que ser mágara por causa do homem. A maneira como ela se veste ou cuida dela em termos de estética. Se as mulheres fizessem as coisas por causa dos homens, não eram umas chatas do caralho. Perceber? Mas como tu sabes, estou a dizer que há imensas coisas... Estou a brincar. Estou a brincar. Não levem a mal ouvir. Eu vi uma pessoa no jardim. Estava eu a ver o meu café e a comer o meu bolinho. E que estava a dar voltas ao jardim e que estava ultra... A correr. Portanto, estava a correr. Nem sequer estava a fazer um desporto mais estático, tipo ioga. Sendo que podes transpirar no ioga e bastante. Estava a correr e estava ultra maquilhada. Mas tipo, batom vermelho... Estava a correr para o casamento. Estava a ir atrasada. Então era um bocado estúpida porque estava a dar voltas ao jardim. Estava a dar voltas. Sim. Pode ser. Sabes que o sentido da orientação das mulheres também não é o melhor às vezes. E eu disse, foda-se, tipo, porquê é que tu te maquilhas para vir correr? Mas não era maquilhada. Imagina, pá, se calhar... E a minha namorada disse, ah, se calhar veio da noite. Não esteve a brincar. Claramente não vinha da noite. E aí vai correr a seguir à noite. E depois a minha namorada é que me disse, que é porque ela também, em algumas ocasiões, não todas, mas em algumas, é mais perspicaz do que eu disse, para fazer as fotografias do Instagram. E depois realmente nós vimos-la, quando estava a fazer uns alongamentos, a tirar fotos dela própria. Ok. A fazer alongamentos. Sim. Mas é só estúpido. Mas é uma coisa... Sim, mas é uma coisa... Não é só disso. É, olha, no ginásio... Ah, é, é um bocado. Mas eu acho que é porque também, principalmente no ginásio, é um dating area. Eu acho que será mais por isso. E elas podem parecer... Mas calma, uma coisa é... Tu foste trabalhar. Foste trabalhar. Vens do trabalho, maquilhaste-te, tu veste trabalhar. Estás de maquilhagem. Pá, não tiras, não sei o quê, vais fazer exercícios. Entendo isso. Isto era num domingo de manhã. Ou seja, ela acordou, maquilhou-se. Ah, perfumou-se. Cheirava a perfume, para caralho. Perfumou-se. Daquelas que deixam um racho. Cheirava a dar mal quando vai correr. Então teve que pôr aquilo. Tu não sabes o que as pessoas passam. Eu estou-me a cagar para as pessoas. Não, também acho ridículo. Também acho ridículo. E não só, há mais. Mais, acho ridículo. Um certo tipo de vestimenta para ir treinar. Porque treinar não é para ser bonito. Primeiro, se gastas cento e tal euros em roupa de ginásio, tipo nos calçõezinhos de marca e não sei o quê, já é um bocado. Depois, não é preciso mostrar tanto, pá. Fazer exercícios. Não me lixem. Aqueles tops, não é preciso. Não é necessário. E o mesmo vale para os homens. Aqueles homens que têm aquela alça fininha, que nem está para o mamilo, fica ali, pá, normalmente é labrigo. É sempre labrigo. Quem usei disso. E as mulheres também. Vestem-se de uma determinada forma. Têm todo o direito de vestir-se como quiserem. Atenção. Ninguém está a dizer isso. Mas, nós temos direito, eu neste caso, de lhe dizer que é ridículo. Também. E tu há bocado disseste que é para o engate. Eu acho que é um bocadinho. Claro. E claro que a gente gosta de estar bem no ginásio, não é? Mas também aqui, já falámos disso, que é, há uma linha que nem sequer é terno, é bastante visível, entre tu estares bem maquilhado e pareceres um palhaço. Um palhaço, sim, sim. E há muitas mulheres que abusam imenso de maquilhagem. Sim, e não se pode dizer que isso é para os homens, porque eu não conheço nenhum homem que goste desse tipo de mulher maquilhada assim. Também não quer dizer que não existam. Existem. Eu também te podia dizer, acho que já contei esta história aqui, de uma vez estava num táxi no Rio e o táxiista ia começar a ir gostosa, que pegava gostosona. E eu olhava à minha volta e não via ninguém. Pá, e ele disse, mas está a falar de quem? E uma gaja, pá, com um pandeiro que se ela entrasse no táxi eu tinha que sair do banho traseiro. Tipo, está a ver? Daquelas que quando vai à casa de banho provavelmente não utiliza a retrete, mas a banheira. Sim. E ele estava doido, estava achando que bundona, boa, pá, mas tipo mesmo uma bunda de esforme, nem é sequer uma bunda melancia. Está a ver? E também se calhar eu diria, ah, eu não conheço ninguém, agora já conheço, porque aquele taxista gostava, Portanto, há sempre alguém que se calhar gosta dessa cara. Sim, sim, há gostos para tudo. Um palhaço do hit. Mas por norma, acho que a maioria dos homens não gosta. Acho eu. Não sei. Se calhar é um estilo de homem que gosta. É o gajo da calça, da alcinha, da camisola da alcinha no ginásio. Se calhar é esse tipo de gajo. Tu usas camisolas de alças ou não? Não. Não uso. E havia alguma situação em que tu pudesses usar? Não, já usei. De alças mesmo nunca usei. Acho que nunca usei. Não, não. Mas de cava, manga cava, já usei tipo na praia ou no ginásio. Ok, então o que é que distingue? Porquê é que tu podes usar manga cava e não usar de alça? Alça é mais ridículo. Mas cava está errado na mesma. Cava está errado. Não está certo. Mas eu também cometo os meus erros. Mas não está certo também. Ou seja, achas que... Eu percebo a cena para treinar. Quando estás a fazer musculação, porque começas a ver mais as veias do braço e o músculo quando estás a treinar, porque fica mais... O sangue fica mais para lá. E pode ser... Tu percebes se estás a treinar mais ou não, porque fica mais bombeado. Mas não há necessidade. É parvo. Não é possível. Mas eu gostei disso. Gostei desta assunção de um erro que às vezes as pessoas não têm coragem. Sim, já usei cursários, por exemplo. Já usei cursários. Usaria outra vez hoje? Não. Já usei. Tive cursários brancos, quer dizer. Portanto. Mais baixo que isto é difícil. Se eu for olhar, se eu fosse ver, provavelmente, fotografia... E nem sequer falo da infância e da adolescência, não é? Que é sempre quando tu cometes... Ah, eu já tinha idade para ter juíza. Já devia ter os meus, se calhar, 25, 26 anos. Sim, sim, sim. Eu com essa idade também cometi alguns... Já tive chapa. Sabe aquelas chapas militares? Sim. Já usei disso. Escapelários. Usava escapelários também, achava, não é? O que é que é os escapelários? Escapelários é uma coisa assim, um fiozinho brasileiro que depois tem uma imagem, não sei o quê. Ah, não. Isso não. Tenho limites. Tenho os meus limites. Como se fosse muito diferente uma merda da tropa. Sim, sim. E outra cena que é... Eu também usava, tipo, aos 20 e tal, eu usava pulseiras de cabedal, estás a ver? Também usei. Também usei. Mas há uma altura, e isto não tem a ver com a moral e com envelheceres, não sei o quê. Continua a achar-me um puto de quê? Há uma altura que tu olhas para um... Por exemplo, se vises um gajo de 50 anos com um fiozinho de miçangue e dizer não sei o quê, pá, a maioria das vezes, ou és o Brad Pitt e tudo o que tu pões em cima te cai bem, não é? Ou então, a maioria das vezes é apenas ridículo. Sim, sim, sim. Não é? Mas não seremos nós ridículos? E essa pessoa é que não está bem de estar-se a cagar com os outros? Não, eu sou ridículo em muitas situações. Ou seja, claramente serei ridículo em várias situações. Mas isso permite-me que eu possa dizer que outras pessoas são ridículas. Certo. Eu não estou a dizer que eu nunca sou ridículo. O que eu estou a dizer é que os outros também são ridículos. Sim, sim. Mas essa questão, que é de pessoas mais velhas terem que se comportar como pessoas mais velhas, nós temos sempre essa noção ao longo que vamos crescendo, não é? Nós adolescentes olhamos para gás de 30 anos e achamos que eles se devem comportar de uma maneira. Com 30 olhamos para gás de 40 ou de 50 e achamos que eles têm que comportar de uma maneira. E vamos... E é estranho isso, não é? Porque é que um gajo de 50 anos não pode estar numa discoteca com o seu colarzinho de miçangas. Claro que pode. Eu acho que pode e não há problema nenhum. Se estiver numa discoteca... Se estiver numa discoteca em que só há menores de idade é estranho, não é? Era isso que eu ia dizer. É estranho. discoteca em que só há menores de idade. Ou seja, eu não acho que... Ah, porque és mais velho... Mas eu também acho ridículo. Atenção. Eu concordo contigo. Claro. Eu, por exemplo, se tu me disseres assim... Ah, há um gajo de 70 anos que sai todos os fins de semana e está sempre a dar na fruta e está sempre com o pessoal mais novo e... Uh, muita fixe e vou dançar para cima da coluna. Isto não é uma questão de moral, é... Man, tiveste provavelmente 40 anos para fazer isso. Tipo, se ainda não percebeste que esse carrossel já gastou... Mas se ele te curtir isto... Claro. Ele pode dizer... Ele pode olhar para ti e dizer assim... Olha este... Olha este... Conformou-se e teve um filho e não sabe que a vida é isto é curtir. Party never ends, bro. Claro, claro. Claro que pode. Ele está a deixar o contrário. Claro que pode. E provavelmente está alguém... Está esse gajo agora a algures num fuso horário em que são 5 da manhã a esticar uma linha de coca e a dizer... a falar com uma miúda de 20 anos a dizer... Ah, eu tinha aqui a coca anda comigo ali à casa do banho e a dizer... pá, aquela malta que com 40 e tal anos já se acomodou e teve um filho é a tal história que nós falamos no outro dia. Eu não me sinto acomodado. Sim, sim. Pois, eu estou a dizer... Mas ele também não se deve sentir se calhar fora do tempo. Não sei. Talvez. Há dois tipos, não é? Tens aquele gajo típico crise de meia-idade mas tens... Imagina, esse gajo que estamos aqui todos a imaginar estamos a imaginar com aquele ar meio de tio Beto, não é? Que... Cara rosada já dos copos mas imagina que é um gajo meio hippie loiro já com umas brancas cabelo meio comprido e que anda a viajar pelo mundo inteiro e ele é assim já é diferente, não é? Já não é ridículo ter a cena de miçanga já é tipo olha, aquele gajo... Mas vou-te dar um exemplo o gajo é diferente Imagina que eu agora e tu íamos fazer o nosso programa pela Europa e havia... íamos a um sítio que havia uma grande festa e era tipo davam-nos drogas a tomar e álcool ou seja eu à partida é uma coisa que não me interessa mas numa situação muito especial eu voltaria a fazer uma coisa dessas muito especial não por norma estás a perceber? Teria que ser um evento muito especial Uma ou duas noites em cada paragem nem faz sentido fazer esse programa se assim não for Nessa experiência já não há nada de realmente novo ou como pode se interessar de forma eu repeti-lo com assiduidade é só isso Agora não sou do jeito ah, nunca mais vou fazer tipo, já falámos disso aqui que é nunca mais vou fumar um cigarro nunca mais vou fumar uma gaza não há de haver uma ocasião em que vou estar numa festa de um amigo meu e alguém está a fumar uma gaza e diz que queres fumar e eu vou dar uma passa não tenho nenhum problema com isso olha, mas já que estamos a falar disso é a última mesmo a última coisa do rant do meu rant que é abrir as bibliotecas há aquela coisa um bocado de parva que nós já falámos que é não precisas de máscara mas no teatro precisas é parvo é um bocado tens de ter certificado no entanto eu fui a uma em Viseu ah, era isso que eu te perguntaram e então e como é que foi? em Lisboa ainda fiquei na sexta foi no dia que abri ainda pensei a ir a algum sítio mas depois não fui no sábado em Viseu fui como fui jantar fora depois fomos uma mini discoteca aquilo um pouco maior que a minha sala uma coisa assim pequenita e fomos cedo aqui onde não estava ninguém lá a boa da sede depois ficámos até às duas e tal já estava cheio não estava a pinha mas já estava cheio mas foi engraçado foi uma experiência engraçada não mas ainda é estranho ainda é estranho é estranho mas é bonito eu dei por mim claro olhar e ver as pessoas ali todas vi algumas danças de acasalamento que já não vi a boa da tempo que é giro como eu estava praticamente sóbrio a ver tipo malta a ser rejeitada e eu pensava coitado isso não se faz depois de uma pandemia não se rejeita ninguém já aqui falei acho que durante até o final do ano ninguém devia rejeitar ninguém numa discoteca ou num bar aparecesse quem aparecesse homem e mulher devemos isso a nós mesmos enquanto espécie humana não dizer que não e foi engraçado foi giro foi ver o pessoal ali a curtir e eu também mas e a dançaste? ah aquela dança aquela dança à pinguim só balanceei os ombros de um lado para o outro não estive mesmo no meio aquilo era tipo basicamente só havia pista como fui acerta havia logo uma mozinha em pé e estive lá sempre uma mozinha tipo em pé e havia malta a dar tudo na pista? havia sim havia malta a dar tudo havia sim havia bastante gente e era assim e havia mamãs de boca ou não? vi bastante mamãs de boca mas eu acho que já eram casais que estavam lá pareceu-me 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 sacances não houve sacances então? não vi sei também se lá está saia às duas e meia já é uma hora sim era a hora que aquilo ia começar provavelmente a encher e ficar meio mapinha e mas nem foi por nada foi tipo já estou cansado nem foi mas isto porquê? porque o Lux fez um comunicado muito a giro eu acho que até te mandei não mandei? mandaste mandaste sim muita giro sobre voltarem a abrir estava com imensa estava bem escrito estava com imensa graça é óbvio que o Lux pá é uma discoteca especial que faz parte do imaginário de muitas pessoas em Lisboa e não só faz do meu tive lá noites incríveis tipo do meu não se eu dissesse uma discoteca que marcou o meu tempo de noite essa seria uma delas haverá outras noutros lugares mas essa seria uma delas sem dúvida sempre custou quatro vezes o Lux achou mas porque eu hoje estou para embirrar ah mais antes do mais que é pá compreendo perfeitamente que a malta especialmente uma malta de uma certa idade esteja cheia de pica para ir sair e pá que esteja em êxtase de sair e que celebre isso e que ponha fotos nas redes sociais no entanto e acabamos outra vez a cena que é malta que eu vi pá que eu sei que tem a minha idade ou mais velha tipo malta de 50 anos que já foi ao Lux 3 mil vezes que já saiu à noite 10 mil vezes não estou a falar dos putos de 20 e tal anos ou 18 que ficaram fechados durante um ano e meio numa altura em que pá que sair à noite é a tua vida a escreverem coisas como o regresso ao paraíso de estrelas tipo como se fosse uma experiência eles viram provavelmente na casa do banho uma experiência quase transcendental é tipo é pá não é fixe ainda bem que foste curtiste estiveste com a malta toda que não viaja não sei quanto tempo mas deixei isso para a malta que que não anda há 30 anos a sair à noite é só isso não sei não sei e vou ter que discordar mais uma vez hoje estamos muito não estamos muito em sintonia acho que depois de tudo percebo isso não percebo no entanto quem fica duas horas e meia numa fila para entrar numa discoteca como aconteceu no Lux novo ou velho novo ou velho pá não percebo isso eu não percebo nada vale duas horas e meia de espera nem franguinhos da guia que eu uma vez estive 40 minutos à espera e tive uma vez uma hora acho eu uma hora e vinte para entrar no enterro da gata em Braga que é uma das fitas lá deles e pronto valeu a pena valeu porque depois bebi à borda lá dentro mas nada vale esse tempo de espera não sei não havia mais discotecas é para ser para o Lux é que o pessoal do Lux é um bocadinho snob é o que eu sinto a única discoteca que é boa é o Lux quando no fundo tu chegas lá dentro e é igual às outras é está meio escuro há um bar para pedir bebidas e está a música um bocado de merda que não ouves em mais nenhum sítio discoteca é um bocadinho isso não é ao menos o Lux disso agora se eu tenho de discordar pá poucas discotecas têm um terraço e uma varanda sobre o Tejo onde podes ver nascer o dia por exemplo que tem três ambientes distintos por exemplo a pista cá de baixo muito mais escura e martelado depois cá em cima muito mais social ah nem todas as discotecas têm objetos de decoração como tem o Lux por exemplo que é uma discoteca muito bem decorada e que muda a decoração tanto em tanto tempo que não é sempre igual sinto que a decoração é um bocadinho irrelevante na discoteca deixa eu desculpa lá dizer ninguém imagina a discoteca de merda imagina uma discoteca o que é que é uma discoteca de merda para os homens uma discoteca que não tem mulheres e eles para os homens heterossexuais sim e aí sim aí a decoração é importante porque se não há mulheres e se tu vais lá por causa da decoração então estás no sítio certo muito bem vamos ver se conseguimos finalmente estar de acordo que era o Rendeiro foi-se embora foi muito pouco foi muito pouco Rendeiro pessoa condenada já há 10 anos recursos atrás de recursos não sei quantas instâncias em que caso aquele foi BPN foi do BPN ele é gestor do BPN acho que era gestor são vários bancos um gajo aí difícil BPN ou BPP não era o BPP BPP acho que era o Oliver e Costa era e aí que era o contrário mas também é parecido BPN BPP sim vai-se embora não fugiu não fugiu no sentido em que ele podia sair portanto nesse aspecto não fugiu agora sim é fugitivo mas não fugiu vai-se embora e o advogado dele diz que não está-se a cagar para onde é que ele está disse assim umas declarações estranhas o advogado dele que é o Júdice um dos advogados dele é o Júdice mas não sei se foi esse que disse deixa eu ver aqui ou deve ter vários não deve ter só um então o que quer dizer é esta ideia do Rendeiro obviamente que isto tem um simbolismo enorme para a maioria das pessoas que é os ricos ou os milenários chafam-se depois de terem prejudicado não sei quantas pessoas vão-se embora e claramente há uma justiça para pobres e para ricos quantos gajos porque estão a traficar sei lá meio quilo não têm direito provavelmente nem têm dinheiro para recursos nem têm e ficam em prisão preventiva o Carlos do Paulo Carlos do Paulo nome de merda que é o advogado diz não sei onde está nem quero saber foi o que ele disse já deve ter recebido a partida já recebeu obviamente que há um simbolismo que é impossível fugires a ele é muito fácil depois também os demagogos agarrarem nisto e a questão é isto não acontece em Barda até porque não há tantos milionários em Portugal que estejam a ser julgados como tal não é um problema imagina como tens um problema de homicídios no Brasil que são 60 mil mas às vezes as coisas também valem pelo seu simbolismo não é só porque não acontecem com frequência ou porque não há muitos a fazer isto e eu acho que isto é um espelho de um dos principais problemas de Portugal e não só mas de Portugal que é a questão da desigualdade a desigualdade no acesso à educação a desigualdade no acesso à saúde e a igualdade no acesso à justiça que é das coisas que é ou seja um Estado ou um país não é rico apenas se as pessoas ganham muito dinheiro ao fim do mês não é? é tem boas vias de comunicação tem bons transportes tem boa saúde tem boa para todos e isto acho que é um exemplo exatamente dessa desigualdade é o exemplo máximo depois há outra coisa só que eu queria falar em relação a ele que era porque por exemplo nos Estados Unidos com todos os defeitos um gajo como o Madoff foi preso sim foi preso e morreu na prisão que é eu acho que estes gajos este tipo de gajo como o Rendeiro até as coisas que ele disse não é? que ele não reconhecia a justiça portanto ele não reconhece são gajos que acham mesmo que estão acima da lei estão acima e acham que estão acima e pelos vistos estão e pelos vistos estão exatamente ou seja não é porque eles acham é porque eles de facto estão ou seja não é a primeira vez que o Rendeiro é impune em alguma coisa pode não ter sido até pode não ter chegado a julgado pode não ter sido uma coisa da justiça de ir a tribunal mas eu lembro-me sempre do Ril e Ril aliás há um documentário na HBO que é El Pionero que era o gajo do Atlético de Madrid que era também um empresário de uma vez em Málaga me contarem histórias sobre ele e houve um gajo que me disse quando estava a fazer uma reportagem me disse que era um gajo como o Ril e Ril e há alguns em Portugal é vivem tanto tempo na sua bolha de poder muitas vezes de poder local e de impunidade que há uma espécie de distorção do mundo onde eles vivem eles acham que o mundo é assim como eles o veem e não como nós achamos que deve ser ou como é para a maioria das pessoas sim e acham que qualquer pessoa que é normal dobrar assim as regras ou sair impune que é tipo não eu nem sou privilegiado por ser impune porque isto é o que acontece isto é normal toda a gente dá favores e deve favores e lava as mãos aqui e cobre-te aqui as costas e não sei o que portanto o que é um gajo que tem não sei se ele tem 70 ou 60 e muitos que é milionário que tem dinheiros possivelmente espalhados por todo o mundo não é e que vê que vai ser preso claro ia ficar o quê? o que é que ele ia ficar a fazer? só se o sepulcro se ele tem oportunidade de fugir não foge as pessoas repara ele é criminoso ele roubou dinheiro ou fez lá o que é que ele fez e as pessoas ficam ah fugiu olha agora realmente é mesmo mau rapaz claro que é então eu aliás eu acho estranho é os que não fogem eu não sei como é que o Sócrates não se pirou ou seja ele não deixa ou seja o comportamento dele não deixa de ser reprovável e criminoso em ambas as situações em que contribui para o descalabro de um banco e de se ausentar do país mesmo que ele ou seja não tinha a medida de adequação de lhe terem tirado o passaporte não é? portanto podia sair mas esperar que ele tivesse outra ação é de uma ingenuidade tremenda não é? esperar que ele ficasse cá porque ele já provou que criminou-se a menos que ele tivesse uma espécie tinha entrado por uma igreja e tinha dito ah não vou-me penitenciar pelo que fiz e vou-me entregar à justiça e vou-me entregar todo o dinheiro que escondi às pessoas que eu prejudiquei não é? agora tens uma questão que é ah os políticos existem que fazer leis isto é culpa de cada agente também é culpa dos juízes meter isto só para os políticos sim e assim porque uma coisa é que tu fugires aqueles que não têm pão de ir os criminosos não têm pão de ir nem têm dinheiro depois vai fugir uma vida fugitiva agora tem que ir num bote ou na roda de um avião este compra o bilhete em primeira classe sim e fica num casarão num resort e ainda se for preciso para isolar no Belize exatamente e está lá a fazer aquilo que ele sempre planeou que foi reformar-se no Belize com milhões ele nem sequer estava fugido não realmente isto sempre foi o meu plano aos 70 anos reformar-me num sítio paradisíaco e pá e depois há outros gatos que eu acho pronto não vamos estar a dizer se são culpados ou não mas alegadamente parece que são o Sócrates ou o Ricardo Salgado que eu admiro mas eu fico admirado como é que estes gajos não se piram eles devem achar que ainda não precisam porque ainda não precisam sim devem achar eles devem ter tanta certeza que nunca vão nunca lhes vai acontecer nada e eu acho que a outra coisa que é tu podes falar de corrupção imagina há alguém que pagou ao polícia tal ao juiz tal ao político tal para beneficiar e tu sabes que por exemplo ou seja obviamente que há juízes corruptos como há polígios corruptos como há toda a gente ou seja todas as profissões são suscetíveis de ser corruptos há mecânicos corruptos sabes que há deputados que trabalham em empresas de advogados e que fazem leis que depois vão beneficiar os clientes dessas empresas sabes que existe isso mas além disto disto mais palpável de algo que tu podes dizer podes dizer quer dizer depois não podes provar em tribunal mas podes dizer que X pagou Y para ser beneficiado neste julgamento ou neste negócio há outra coisa que eu acho que tem a ver com a mentalidade geral tem a ver com um sistema que vai além que é o que está implícito que é um gajo como o Rendeiro se for mandado parar pela polícia não é e vier no Mercedes como turista vai possivelmente depende de quem é o polícia obviamente mas em uma situação em que é preciso exercer algum poder para sair dela de forma airosa o Rendeiro vai sempre sair-se melhor do que um gajo que nem vou dizer nem preciso dizer que é cigano ou negro nem vou ir mas que um gajo que vem num Fiat Panda e que trabalha como balconista não sei aonde certo mas isso também é uma gaja com boas mamas se safa mas o Rendeiro está acima da gaja com boas mamas olha que não sei depende da polícia olha que não sei então esquece eu acho que eu dei um mau exemplo apenas da questão da polícia numa paragem não mas é verdade o que estás a dizer é verdade e em montes de situações a arranjar uma mesa num restaurante num carro mal estacionado numa licença para construir ou seja gajo como o Rendeiro há uma aquela ideia de quase sabe com quem é que está a falar sim que faz parte um faz parte da natureza humana mas que em certas sociedades e na sociedade como a portuguesa em que essa desigualdade é muito maior não é em que o sotor não é ainda é é importante é algo que vai mais além da lei ou do juízo é algo que está impregnado na mente não é sim e as pessoas percebem as pessoas compreendem quase ninguém leva a mal coitado agora ia multar o doutor o doutor provavelmente vai a algum lado vai com pressa por isso é que ia a 200 à hora agora ia multar o senhor e o gajo do panda não é o do fio de punto com boné é tipo hum o gajo alguma coisa ia a tramar o gajo ia a fugir o gajo muito bem não é é tal cena do quase do não parou na operação stop e a polícia dá os tiros e mata como já aconteceu e há pessoas mas porquê que não parou na operação stop não interessa a polícia não pode começar aos tiros porque um gajo não para na operação stop a não ser que achem que o gajo vai com explosivos para arrebentar não sei o que claro exatamente tipo pá mas alguma coisa certo ele tinha alguma coisa a esconder mas os criminosos também têm direitos é preciso perceber isso ou os potenciais criminosos mas as pessoas acham que sempre então ela resistiu como quando foi o caso daquela senhora resistiu à detenção e depois já está detida ele foi espancada na esquadra então mas porquê que ela resistiu à detenção está bem ela provava nós falámos merecia levar a porrada merecia mas não se faz a polícia não pode bater nas pessoas mas ela merecia merecia mas não se pode a polícia não pode fazer isso mas olha já que estamos a falar da iniquidade e dos ricos e dos pobres terem um acesso diferente há algo que devia ser distribuído de uma forma equitativa e de igual para todos nada é só o ar só o ar e o sol e mesmo assim em breve vai deixar de dizer e mesmo assim mesmo assim é depende porque se és rico podes ter uma casa num sítio com ar puro e foges às grandes cidades olha os pobres de Mumbai isso é mentira isso é mentira por todos os pobres que vivem na cidade se quiseres ir viver para o meio do campo perto de Santarém gastas muito menos do que viver na cidade mas depois não tem emprego isso já não escolhes queres ar puro ou emprego já não temos muito tempo também não se pode ter tudo já não temos muito tempo mas falar dos Pandora Papers só porque vem no seguimento disto já tivemos os Panama Papers os Luanda Papers agora tens os Pandora Papers olha nem sei disso não sei é o maior é o maior leak de sempre mais do que o Panama Papers e que mais do que tudo já tive a ler algumas coisas sobre isso mostra aquilo que nós tivemos a dizer que é mesmo quando já vou dar alguns exemplos de coisas que têm piada mesmo quando não é ilegal por exemplo o Tony Blair tens aqui a história que é o Tony Blair comprou e a mulher compraram um edifício de 7.6 milhões de euros a uma companhia offshore da família do ministro da indústria do Bahrein e supostamente pelo menos do que estava aqui ainda não havia nenhuma ilegalidade ainda mas ou seja um gajo que é primeiro-ministro que quando foi primeiro-ministro obviamente dizia aos seus constituintes aos seus aos cidadãos não é que vocês têm que pagar impostos há uma responsabilidade em relação ao Estado por exemplo a Inglaterra tem um bom serviço nacional de saúde e que depois utiliza os intervalos dos pingos da chuva para comprar tudo isto depois cheira a esturro não é? ele comprou ao ex-ministro da indústria do Bahrein que é um país como nós sabemos também tem grandes problemas de de idoneidade e o que se nota nestes nestes papers porque é tens vários negócios de políticos que estão no mesmo pacote ou seja que eles utilizam as mesmas artimanhas e as mesmas engenharias que são utilizadas pela Yakuza pela máfia russa por gajos foragidos à lei e logo aí pá cria uma suspeita a segunda coisa é ou seja a questão de não ser pode não ser ilegal mas isso não quer dizer que não esteja errado não é? que não esteja exatamente errado é que só faz isto estas pessoas que têm muito dinheiro e que têm acesso ou seja é como se houvesse uma espécie de um de um portal de secretismo em que tu precisas fazer parte de um clube para poderes usufruir destas ferramentas que te ajudam a ficar com mais dinheiro e aí também há uma certa injustiça porque o gajo que trabalha e ganha mil e duzentos euros mesmo que quisesse fugir aos impostos não pode não pode porque está difícil e não tem acesso a estas empresas de offshore nas ilhas Caimã portanto há uma dupla injustiça não é? sim nem sequer te dão a oportunidade de ser ladrão como eles é um bocado mas isso hoje em dia a política e o sistema bancário são apesar de terem coisas positivas e serem necessárias pelo menos como o tecido está montado mas não deixam de ser é crime organizado quer dizer o que nós temos visto a política da promiscuidade principalmente entre a política e a banca aquilo é crime organizado só que o tal e por isso é que eu disse e não é por acaso que nestes 19 como é que é são 11,9 milhões de fecheiros que vem nos mesmos fecheiros vem máfias crime organizado e isto e políticos com a finança não é? agora deixa-me só dar-te aqui alguns exemplos o primeiro-ministro checo usou uma estrutura offshore para comprar um castelo de 19 milhões de euros em França o rei da Jordânia comprou 3 propriedades em Malibu na Califórnia por 59 milhões de euros através das ilhas virgens britânicas quando o seu país estava em profunda crise social e económica crachaste hã? crachei? não te estou a ouvir neste momento não me estás a ouvir? crachaste só ficar e agora? agora estou fiquei aonde? diz-se a sua conexão com a internet está instável a tua internet de merda a tua internet de merda mas onde é que fiquei? onde é que eu crachei? o rei da Jordânia comprou as propriedades em Malibu através de através das ilhas virgens britânicas quando o seu país estava em profunda crise social e económica mas o rei da Jordânia o que é que ele ia fazer? não comprar as propriedades que estava a um bom preço e depois tens uma lista por ir além do Líbano do Quénia é um sem número ninguém quer saber nesses sítios porque já toda a gente sabe que é uma bandalheira e depois diz assim há mais de 10 bilhões de euros ou seja é um número com 13 zeros o bilhão português portanto o trilhão o trilhão americano exatamente o bilhão português que é o milhar do milhar de milhão portanto 10 bilhões de euros que corresponde a 50 vezes o tamanho da economia portuguesa de património e de dinheiro que são detidos através de jurisdições offshore no mundo inteiro este é o volume de dinheiro que escapa muitas vezes à tributação esse é o que se sabe é o previsto por um estudo da OCDE e a questão é o mundo podia ser menos desigual se estes gás que já são muito ricos e não precisavam muitos deles ou seja eles não deixariam muitos deles não deixariam de ser milionários eram só um bocadinho menos milionários era um bocadinho menos milionário a diferença que isso faria se o horário público de vários países tivesse acesso a esse dinheiro e esse dinheiro depois fosse bem aplicado e eu acho que já não vamos ter tempo para isso mas eu fui ver se tinha acontecido alguma coisa depois dos Panama Papers não aconteceu muita coisa mas aconteceu em Portugal nada vários países da Europa conseguiram recuperar dinheiro várias centenas de milhões de euros porque foram atrás dos gajos há vários processos de justiça a correr na justiça houve algumas leis e alguns países que foram mudadas nunca à escala do que nós gostaríamos obviamente há que reconhecer isso mas mais do que tudo há cada vez mais há um excelente trabalho e pela primeira vez se fez isto deste consórcio de jornalistas de investigação que nunca antes tinha feito isto são não sei quantos jornalistas de 30 e tal países antes era impossível estes jornalistas trabalharem juntos e fazerem e descobrirem estas coisas portanto isso já é um benefício quer dizer que eles podem vir a descobrir mais e depois é dar às pessoas a informação sobre o que está a acontecer se calhar não muda nada agora se calhar daqui a 10 anos ou seja em algum momento o rei Luís XIV não sei se foi o o rei Luís XIV eu não me lembro mas a Maria Antonieta ela também não se suspeitava que quando disse se o povo não tem pão como abolos que depois ia ficar sem cabeça ou seja não estou aqui a apelar à violência mas estou a dizer que é melhor as pessoas saberem que estão a ser enganadas ou que estão a ser prejudicadas do que não saberem e é só isso talvez por um lado é melhor por outro toda a gente sabe e ninguém faz nada ainda é mais triste já não há esperança que as coisas mudem não é? porque hoje é quando as pessoas souberem o povo vai acordar e as coisas vão mudar agora é tipo olha já sabemos todos e ninguém acordou o povo nunca pode acordar ou seja é difícil eu ou tu ou o senhor que repõe os produtos no Pingo Doce e fazer alguma coisa o que eu acho é da mesma maneira que se criou um consórcio de jornalistas para investigar da mesma maneira que em alguns países há procuradores do Ministério Público e há legisladores que estão a tentar fazer alguma coisa que é sempre numa medida muito menor à proporção da falta e do crime mas há sempre alguém que tenta fazer alguma coisa sim sim é ver é ver é ver eu nunca percebi bem a existência de paraísos fiscais e como é que é porque é legal é legal e tem países como a Suíça a Suíça é um paraíso fiscal supostamente que cumpre normas mas não deixa de ser um paraíso fiscal que vive à conta de dinheiro que não sabe bem de onde é que vem o dinheiro dos drug lords vai para algum sítio alguém lava aquele dinheiro está nos bancos e os bancos sabem de onde é sabem de onde é que vem esse dinheiro ao lado do dinheiro do rei da Jordânia estão lá os dois na mesma gavetinha estão lá os dois na mesma gavetinha são os dois provavelmente criminosos o rei da Jordânia também não deve ser dinheiro limpo somos de onde veio mas portanto é assim estamos condenados quem não gosta suicida-se já dizia internacional comunista de pé ao vítimas da fome de pé famélicos da terra ora bem portanto é isto não há nada a fazer portanto é divertir-nos enquanto cá andamos não gostam suicidem-se suicidem-se e divertir-nos enquanto cá andamos porque isto não vai melhorar alguma sugestão Guilherme? penso que não eu tenho uma sugestão façam-se patronos do Sem Barbas na Língua só têm que ir ao patreon.com barra Sem Barbas na Língua escolher a modalidade porquê? porque é que devemos fazer especialmente esta semana? pois é especial porque vamos fazer um live patronos é isso vamos fazer um live para assinalar o episódio centésimo o centésimo episódio de especial patronos e vamos fazer um live como fizemos durante a pandemia vai ser um episódio maior vamos ver até onde é que vai com a interação vamos fazer por zoom e vamos fechar a pandemia e os lives diretos é ou seja, vai acabar a pandemia quando eu e o Guilherme fizemos este live a pandemia acaba acaba automaticamente nem precisam de ser vacinados os que não estão vacinados nem precisam então vamos fazer vamos exigir certificado digital à entrada do live como é óbvio têm que mostrar o QR Code pela câmera e nós vamos validar ou fazer um teste ou isso é uma ou genitais também podem mostrar os genitais podem mostrar os genitais também mas aí também nós vamos perceber se se entram ou não não é só terem genitais tem que ser genitais bonitos seja masculino ou funíte tem que ser um bom genital vai ser no domingo às nove certo? exato nove da manhã acordar cedinho toda a gente domingo às nove da noite sim os patrones vão receber uma informação não vão? Guilherme vais mandar um mailzinho a informar? vão receber vamos colocar o link lá vamos colocar o link há um limite de 500 não é? acho eu sim vai haver o limite de 500 como da outra vez mas à partida não vai não vai não vai chegar aos 500 não vai chegar aos 500 apesar de nós termos 800 e quase 900 não é? sim mas nunca pode toda a gente ao mesmo tempo ou seja as pessoas como tal não vai haver episódio especial no sábado ele acontecerá no domingo e depois estará disponível mais tarde as pessoas que não puderem ver o live esse episódio fica na mesma disponível os patronos vão ter acesso a ele na semana no dia seguinte exato ficará em áudio para os patronos nível 2 e ficará em vídeo para quem tem o nível mais alto desta vez vamos mesmo tentar provavelmente fazer um programa mais curtinho sei lá de 20 minutos de um ou outro tema e depois dar espaço às perguntas que é sempre divertidas sim eu peço eu gostava imenso que o nosso grande ouvinte da Agda não é? que era sempre o que fechava os lives sim 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 eu espero que ele ainda seja Frederico eu espero que ele ainda seja patrono e se alguém o conhece e ele não é patrono por favor paguem o patronato porque nós gostávamos que ele voltasse a fechar o episódio e o live porque ele já é o nosso mascote e é isso façam-se patronos pensem em algumas perguntas ou temas ou sugestões que queiram depois perguntar e não é muito mais não é muito mais a dizer vamos fazer domingo porquê? porque agora abriu a noite discotecas e calculámos que alguns dos ouvintes sexta e sábado querem ir para os copos e vêm e nós cá queremos também ir e domingo é sempre uma noite de morte podem estar de ressaca a comer a vossa pizza e ver a vossa coca-cola é isso pá, é nós ou big brother pois é um bocado isso que vocês têm que escolher é um bocado é ali a hora do Ricardo Aruz Pereira também também olha é uma questão de escolherem é uma questão de escolherem o Ricardo Aruz Pereira podem ver na box depois pois isso puxam para trás e podem ver as duas coisas ao mesmo tempo podem estar a ver e vão ouvindo também então já sabem quem não é patrón até para a semana quem é patrón no domingo cá estaremos às nove da noite em direto é isso boa semana e aí Obrigado.